Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar alterando, se você quiser aumentar ou diminuir o tempo de atividade que a tela fica, ela fica desbloqueada, porque com o tempo você vai ver que ela vai começar a escurecer e vai bloquear o celular, como que você pode estar alterando esse tempo para que ele fique maior ou menor, vocês podem ver, vou deixar ele bloquear para vocês estarem vendo, da opção que eu estou falando, é essa, você está alterando esse tempo que a sua tela fica mantida em desbloqueio, no caso esse aqui é o Moto G6 Play pessoal, e para você acessar essa opção é bem simples, você vai em configurações, se eu não me engano em tela, exatamente em tela, deixa eu descer aqui, vamos vir em, cadê, 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 ó, modo ocioso, muda um pouco o nome pessoal, em alguns celulares é duração da luz de fundo, em outros é o tempo de atividade da tela, no caso esse aqui é o modo ocioso, e basicamente esses três nomes são a mesma opção pessoal, ó, ele aqui está setado para 30 segundos, se eu quiser eu posso estar alterando ele entre 15 segundos, se eu quiser diminuir mais ainda o tempo, se eu quiser eu posso estar aumentando o tempo em até 30 minutos, eu geralmente uso dois, quando eu tenho um aplicativo ou outro que eu preciso de mais tempo com ele, eu coloco 5, então vai de preferência para preferência, se você quiser, eu geralmente 5, hoje em dia eu tenho alguns aplicativos no meu celular que exigem que ele fique com mais tempo, né, desbloqueado, então isso acaba ajudando em coisas como, por exemplo, jogar, em outras aplicações também, né pessoal, não só para o meio dos jogos, tem certos aplicativos que você tem que esperar, por exemplo, renderizar algum vídeo, ou está processando alguma coisa, então é aqui que esse modo ocioso ajuda você, beleza pessoal? Então, basicamente o vídeo foi esse, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica e até o próximo vídeo.